Hoje nós vamos fazer um convite para chá de fralda, esse convite aqui no tema da nuvenzinha e vamos fazer também um convite para aniversário, esse do tema Arca de Noé. Um convite muito bonito, muito pedido, que tem uma demanda boa. Ele é simples, porém tem um toquezinho de luxo com essa pérola dourada, esse lacinho com fita de cetim e eu vou te mostrar o passo a passo de como fazer esse convite do começo ao fim. Agora para a gente fazer o nosso convite, aqui foi a folha que eu imprimi. Eu imprimi dois em uma folha, mas você pode imprimir no mesmo tema, não é obrigado a fazer dois temas assim em uma folha. Até porque é muito difícil você fazer dois temas do mesmo jeito, do mesmo tamanho. Eu só coloquei aqui para poder facilitar para a gente e economizar a folha também, porque eu não gosto de desperdiçar nada. Tudo eu economizo para poder lucrar, por isso que o nome do canal é Ideias e Lucros. E eu estou tirando aqui o branco, primeiro eu cortei no meio e agora eu tiro o branco da parte de cima e da parte de baixo. Esse branco é muito necessário, não pode deixar, é extremamente necessário que você tire. Esse branco da lateral a gente só vai tirar depois que eu dobrar. Tem uma marca na arte que é a marca de dobra. Você não está vendo aí, mas do outro lado tem uma marca que você pode estar dobrando e aí não tem perigo de sair errado, não tem perigo de a dobra pegar no desenho ou ficar fora de onde ela deve ficar. Depois que eu dobro, tem a outra parte de baixo, eu estou dobrando com a espátula. Olha que branco que eu achei do outro lado da folha. Não pode ficar, a gente tem que cortar, porque senão fica feio no convite depois de embalado. Agora sim, aí eu dobro com a espátula, mas você pode dobrar com a mão também, não tem problema. Com qualquer objeto que sirva de espátula, o importante é que fique assim, perfeito a dobra reta e não deixe ela torta. Agora, ele está ok, tem branco por dentro e tem branco por fora. Eu vou tirar esse branco todo de uma vez, cortando com ele dobrado, porque assim não tem perigo de ficar torto. A gente corta tudo por igual e todas as pontas saem iguais. Pronto, já cortei. Repare como ficou. Muito legal, você reforça a dobra, é importante isso. E pronto, já fizemos a nossa primeira parte do convite. Agora vem a outra parte que é muito legal de fazer, que é o laço. Mas antes disso, eu vou cortar esse daqui e vou acelerar um pouquinho para não ficar tão grande para você o vídeo. Terminei aqui e agora eu vou fazer o lacinho. O lacinho a gente utiliza essa fita de cetim. Um pacotinho como esse, custa em média 1,50 a 2 reais. Depende da cidade. Então é muito barato, é muito lucrativo esses convites. Eu vendo esses convites aqui em Fortaleza a 3 reais. Então na sua cidade eu não sei quanto vai ser, mas eu sei que é muito lucrativo. É muito fácil de fazer. Primeiro a gente laça o convite dessa forma assim, para poder tirar a medida. E a gente tem que colocar ele bem rente, assim ó, do jeito que tá. Aí você pega uma das pontas e dobra para dentro assim, deixando dessa forma. E a outra ponta você deixa esticada, para poder ficar no tamanho fixo. Não pode ficar frouxo. Tem que ficar no tamanho legal. Eu cortei aqui o excesso. E agora que eu fiz isso, a gente vai colar essas duas pontas. Para colar, eu utilizo a cola instantânea. Nessa daqui que eu tô usando, ó. Você tem que colocar só um pinguinho na ela. Não pode colocar muito, porque senão ela atravessa a fita e cola no convite. Então é só um pinguinho, muito pouco. Aperta assim com o dedo, também com cuidado, para o dedo não ficar pregado. Porque essa cola é igual com a mala maluca. E pronto, ele fica desse jeito, ó. Repara que foi só uma gota. Eu olho para ver se não tá colado no convite. E pronto, ó. Mexo aqui. Ela tá no tamanho ideal. Ela tem que ficar desse jeito, a fita, para a gente poder fazer o resto da fita. Repare que agora eu tiro ela assim, ó. Tá bem justa, bem legal. A ideia é essa, ficar justa mesmo. Não pode ficar muito acolchada. E essa parte que ficou a marca da cola, a gente vai cobrir. E a gente vai cobrir com a própria fita, ó. A gente vai fazer um laço nela, em volta dela, né. Desse jeito. Vamos laçar ela, para poder tirar a medida. Aí você corta um pouquinho, passando, para poder passar a cola. Desse jeito que eu fiz aqui. Depois disso, você vai envolver do jeito que eu fiz. Já posicionando, para poder passar a cola. É muito fácil, não tem errada. Basta você deixar ela retinha. Não deixa essas pontas aparecer, que tem fiapo. Você coloca tudo para dentro. Porque depois de pronto, você vai estar cobrindo essa marca da cola e essa marca do corte, dos fiapos aí, ó. Deixa assim. E pronto. Depois disso, basta passar uma gotinha de cola, como eu fiz naquela outra parte. Pronto, ó. Passei uma gotinha de cola. Aí você toma cuidado para não colar o seu dedo. Como colou aqui um pouquinho o meu. Pronto. Deu certo. Já fechamos. Aqui não tem mais perigo disso aí. O nosso lacinho já está pronto. Perfeito. Muito bonito. Agora o que eu faço? Tem um toque todo especial agora. Vamos dar aquele toque especial que eu falei. E é um toque que eu gosto muito. Primeiro eu vou colocar aqui no convite. E já vou fechar ele. Deixar ele no ponto, para ele receber o toque final. Toque de luxo, que eu acho muito bonito. Que é aquela pérolazinha. E eu vou dar uma dica para você. Que é muito... Você vai gostar demais dessa dica da pérola. E tudo ok para o nosso convite. Ele está quase pronto. Falta a pérola. Repare que sem a pérola não fica legal. Fica faltando alguma coisa. Fica incompleto. E a dica é essa daqui. Você compra essa cartela de pérola. Dessas lojas de bijuteria. Vende essas pérolas aqui. E é muito barato gente. Uma cartela dessa eu comprei por R$ 5. Imagina o tanto de convite que dá para fazer com uma cartelinha dessa. Aí você corta aqui. Corta esse plástico que tem embaixo. E tira somente a que você vai usar. É muito fácil mesmo esse material de fazer. E bom e bonito. Aí ela é como se fosse um adesivo. Você tira o plástico dela. Eu não sou muito jeitoso para essas coisas. Quem se garante mais fazendo isso aqui é a minha esposa. Mas eu não sou muito bom fazendo. Mas eu estou aqui fazendo. Para poder você ver como é que é. Eu sei que você vai fazer bem melhor do que eu. A minha parte é com papel. Essa parte do laço não é a minha praia. Mas olha aqui como foi que ficou. Mesmo sem eu saber fazer. Fica muito legal. E eu tenho certeza que você vai fazer melhor do que eu. Vou colocar aqui o convite no saquinho. Depois que você colocar o convite no saque. Você pode imprimir uma etiqueta adesiva. Aquela de para. Imprimir e fechar o adesivo. Ou fechar o saco. Já com esse adesivo. Porque ele serve para lacrar o saco. E serve para colocar o nome do convidado. E pronto. Esse saco aqui também. Não é o tamanho ideal. Você pode comprar um tamanho que se encaixe perfeitamente. No tamanho do convite que você for fazer. Pode fazer qualquer tamanho. Concluímos o nosso convite. Obrigado pela atenção. Fica com Deus. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.